Sabemos da importância do voto e da participação de cada cidadão na transformação política, econômica e social do país. Pensando nisso, criamos o Ranking dos Políticos, onde classificamos os senadores e deputados federais do melhor para o pior. Para isso, contamos com um Conselho de Avaliação de Leis que avalia a qualidade legislativa dos políticos de acordo com as votações mais importantes do Congresso. As votações são avaliadas por sua contribuição para o combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Avaliamos também o quanto os políticos faltam ao trabalho, o quanto gastam do nosso dinheiro e se eles respondem a processos judiciais. Dessa forma, o Ranking dos Políticos poupa horas de pesquisa e oferece em um só lugar as informações que o eleitor precisa para votar nos melhores políticos. Somos uma iniciativa partidária e sem fins lucrativos, mantida sem uso de dinheiro público. Acesse o nosso site. Lá você poderá encontrar um político que te represente e mereça o seu voto.